Olá maltinha, bem-vindos a mais um vídeo e desde já peço desculpa, quer dizer, não é bem desculpa, mas quero-vos explicar, eu estou a filmar sem maquilhagem porque estou com uma alergia na vista. Explica tudo no Insta Stories, mas como eu não sei exatamente quando é que este vídeo vai sair, vocês já podem ter perdido o story, portanto, estou com uma alergia e à noite tenho espetáculo, portanto, ei, para de pintar, por isso não podia de maneira nenhuma estar a maquilhar. Então, assumimos assim, o que vale é que é verão e a pessoa dá um bocadinho mais bronzeada, portanto, enfim, olha, levam com a minha cara que é o que temos para hoje. Então, este vídeo ou eu fazia agora ou eu não fazia de todos, porque ia deixar de fazer sentido, não é verdade? É um vídeo a falar-vos, a dar-vos todas as minhas dicas e onde é que eu comprei, onde é que eu não comprei, onde é que eu paguei, mas enfim, tudo sobre bali. Finalmente, malta, finalmente saiu. Então, é assim, vamos começar pelo princípio da viagem. Então, o que é que acontece? Primeiro que tudo, o primeiro conselho que eu vos posso dar é, se vocês tiverem disponibilidade, marquem com antecedência. Nós não tivemos, e então só com um mês de diferença é que nós marcámos a nossa viagem. Então, logo aí ficou um bocadinho mais cara. Contudo, nós fomos onde vamos quase sempre, que é um site que se chama Momondo, eu não sei se vocês conhecem, se não conhecem vão lá ver. Vocês conseguem ver o preço, comparar o preço de várias viagens que têm todas as companhias. Exatamente, pomos as datas que queremos e depois ele dá-vos as informações todas. Que voos é que há, que horas é que há, quais são as companhias, quantas escalas. Marcámos então pela Momondo, pagámos tudo por lá, tudo pela internet. E só depois é que marcámos o nosso hotel. Mas, entretanto, o que é que a nossa viagem foi? Lisboa, Paris, Paris, Singapura, Singapura, Bali. Com uma hora e meia de escala em cada sítio. O que é que acontece? Chegámos a Paris e apanhámos o quê? Dia 28 de Maio, uma tempestade que só faltava nevar em Paris. Dia 28 de Maio, o que é que aconteceu? Ficámos horas presos no avião. Resumindo e embaralhando, enviámos e-mail para o hotel que tínhamos marcado, a avisar que íamos chegar mais tarde. Quando chegámos a Singapura, com este atraso todo, já não havia voo. E nós, como assim não há voo? Vamos chegar em Singapura? Estamos em lua de mel, não queres chegar em Singapura? Queremos ir para Bali, queremos ir para a praia. Mas, não havia voo realmente. O primeiro voo que havia era às 5 da manhã, ou então o mesmo horário no dia seguinte, que era às 6 da tarde. Nós optámos por ir no voo logo das 5 da manhã. Tivemos direito, estadia, vá, entre aspas, jantar no hotel e dormir, tipo ali, duas horas. O que é que nós fizemos? Optámos por passear em Singapura, jantámos no hotel e assim fomos conhecer um bocadinho. Fomos aos Gardens by the Bay, que são aquelas árvores gigantescas. Eu vou tentar pôr aqui a imagem, não sei se vou conseguir, mas vou tentar para vocês verem. São maravilhosas, cheias de umas luzes enormes. Estamos literalmente na selva do Avatar. É maravilhoso. Fiquei com muita pena de não ter ficado lá mais um dia ou dois. E pronto, e aí quando chegámos a Singapura, quando soubemos que não íamos ter voo, enviámos logo e-mail para o hotel a avisar que não íamos conseguir chegar nessa noite, só íamos chegar na manhã seguinte. Pronto, entretanto, isto foi o drama, entre aspas, não foi drama nenhum, não é? Da nossa viagem. Mas correu tudo lindamente. O facto de nós termos marcado pela internet e por este site da Mão Mundo não fez com que nós perdêssemos o outro voo. Nós, quando comprámos, comprámos logo a ligação toda. Percebem? Eu não comprei, tipo, Lisboa-Paris, um voo à parte. Pois, Paris-Singapura, outro voo à parte. Não, comprei logo. Lisboa-Bali. Por acaso fazíamos aquelas escalas, tanto que as nossas malas foram todas diretas... Por acaso, não. As nossas malas saíram em Singapura, mas em Paris não saíram. Percebem? Foram diretas até Singapura. Aí saíram para nós podermos fazer... Tivemos que fazer um novo check-in porque tivemos que pegar um novo voo. Pronto, mas foram ter a Singapura, tudo tranquilo. E depois foram connosco para a Bali também, sem problema nenhum. Nós só marcámos o primeiro hotel. Ficámos num hotel que se chama Anantara. Anantara Village & Spa Resort. É preciso ir a Bali para perceber que há um Anantara no Algarve. Por favor, se há alguém que trabalhe no Anantara do Algarve, esteja a ver este vídeo, levem-me até lá porque eu quero muito recordar a minha lua de mel. Eu adorei o hotel. Adorei-o. Vivia naquele hotel. Vivia. Pronto. Adorei tudo. Tudo, 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 tudo. E eles foram maravilhosos. Sendo que foi o único hotel que nós marcámos. Logo cá em Lisboa, marcámos 5 noites. E com as suas cotas de hoje, dímos avisando que estávamos a chegar atrasados e assim. E quando lá chegámos, pedíamos se podíamos ficar mais uma noite. Porque nós não tínhamos nada marcado para a frente. Portanto, ficámos 5 dias na mesma. Sendo que se não tivéssemos mais coisas marcadas, já ficávamos 4 e perdíamos essa noite. Então, eles não nos cobraram nada pela noite que nós perdemos. E também nos deixaram marcar mais uma noite. Portanto, nós pagámos essa noite. Não, obviamente. Pagámos as 5 noites só. Podíamos ter pago 6. Se eles não estivessem cobrado a primeira noite. Mas não cobraram. Ficámos no mesmo quarto. Olha, foram maravilhosos. Mesmo, mesmo. Eu aconselho a toda a gente, querida Lua de Melo, para ficar no Anantara. Os quartos são lindos. Tem banheira na varanda com uma vista maravilhosa para a onda de Impossible. Se quem for do surf sabe que onde é que eu estou a falar. É só descer no elevador e vocês saem no pico. Vocês não percebem o que eu estou a dizer? No pico da onda. É maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Tem os horários que vocês podem descer, os horários do surf. Tem tudo. É espetacular. A piscina. Tem duas piscinas todas com aquela borda infinita, com o melhor pôr do sol que eu vi na vida. A comida do bar é maravilhosa e baratíssima. Mesmo. O hotel não tem pensão completa, mas não o justifica. Porque vocês têm o melhor pequeno almoço da vida, mesmo. Está aberto até às 11 da manhã, acho eu. E depois podem... Tem outros restaurantes dentro do hotel e tem o bar da praia... O bar da praia... O bar do hotel na piscina. Que tem comida o dia todo. Comida é ótima, não é nada cara. E depois tem happy hour. Das 5 da tarde, acho eu, até às 7. Vocês compram um cocktail e... Bebem dois e pagam um. Percebem? É maravilhoso. Mas pronto. Nós só marcámos esses 5 dias e decidimos que lá íamos ver para onde é que queríamos ir a seguir. Se estávamos mais numa de ir logo para a montanha, se estávamos numa de ir para as ilhas, se queríamos continuar em Bali. Isto porquê? Porque Bali é uma ilha. Mas depois nós andámos por outras ilhas. São super fáceis de chegar. Vamos de barco para todas. E já vos explico como é que vocês fazem. Mas pronto. Só ficámos 5 dias e depois decidimos marcar o resto da viagem lá. Através do booking. Nós marcámos tudo através do booking. Já me disseram que às vezes sai mais barato se nós falarmos diretamente com os hotéis e não pelo booking. Não sei. Eu marquei tudo pelo booking. Correu tudo bem. Não comparei os preços realmente. Não liguei para o hotel a saber se estaria a pagar mais pelo quarto ou não. Mas os preços pareceram-me todos bastante razoáveis. Portanto, enfim. Correu tudo bem. Tínhamos que íamos para Nuzalembonga. E Nuzalembonga é uma ilha. Então, sendo uma ilha, nós precisámos de agilizar a situação que tínhamos dois troleis para levar. E íamos de barco e tentar perceber como é que fazemos esta logística. Então, onde é que eu fui? Andei a ler blogs sobre viagens a Bali. Os brasileiros são fortíssimos. Escrevem tudo. E então, encontramos uma companhia que se chama Scoot. E fomos por essa empresa. Eles têm um serviço completíssimo. Nós pedimos ao hotel para ligar para eles. Para eles entenderem melhor, porque às vezes não precisavam muito bem o inglês. Mas eles combinaram tudo. E basicamente foi o pacote que nós escolhemos. Que era, vinha um shuttle buscar-nos ao hotel. Levar-nos as nossas malas e tudo. Levava-nos até ao porto. Para apanharmos o barco. Depois tínhamos barco até Nusa, Lembongã. Aí tínhamos outro shuttle para nos levar à nossa estadia. Depois, quando saíssemos dessa ilha, íamos para as Gili. E comprámos tudo junto. Fizemos o que eles chamam o triângulo tropical. Acho que é Bali, Nusa e Gili. E depois reclamava outra vez a Bali. Então, fizemos três noites em Nusa. E depois, a seguir, tivemos outra vez de transferir. A hora combinada, no dia combinado, foram-nos buscar o hotel. E levaram-nos outra vez ao porto. Porto que é na praia. Não há porto, de verdade. Já vos explico. Levaram-nos outra vez. Entrámos no barco. Tudo com o meu brilhete. Entrámos no barco. Fomos para as Gili. Três dias nas Gili. E à hora combinada, tínhamos o barco de regresso para Bali. De Bali, combinámos logo. Queríamos que ser deixados em Ubud. E assim foi. Fizemos tudo. Deixaram-nos no centro de Ubud. Tudo super organizado. Correu tudo impecável. Eles põem e tiram as malas do barco. Não vi nenhuma mala a cair à água. Sendo que não há porto de verdade. Ou seja, levem calções curtinhos. Fato de banho. Por baixo. E avaianas. Porque vocês entram mesmo na água. Quem for baixinha como eu, fica com a água praticamente a roçar o rabo. Porque o barco tem que ficar ali, não é? Não pode ir mesmo até a terra. E eles põem as malas no barco. E tiram as malas e põem na areia. E depois põem-nas outra vez nos respectivos carros. Sendo que em Bali fomos numa van, não é? Numa carrinha. E nos Alenbogã fomos de mota. Não, fomos de tuc-tuc. Tipo, um género de um tuc-tuc mesmo. Com as malas, assim é que foi. Mas houve outro dia qualquer que nos foram buscar na mota. O rapaz da mota, eu e o David. Na mesma mota. Sem capacetes. Não há capacetes. Enfim, é loucura. Mas pronto. Chegando na Asguili. O que é que há? Não há motas. Então, nem que nós fomos num cavalinho. Então é género um tuc-tuc, mas em vez de ser uma mota é um cavalinho a puxar. Acho um bocadinho agressivo para os animais. Acho, sem dúvida nenhuma. Mas não há outra opção na ilha. A não ser que vocês fiquem numa zona da ilha de Guili, perto do porto de embarque e desembarque. Eu não aconselho nada. Ou se ficarem do outro lado da ilha onde eu fiquei, aquilo são 20 minutos de cavalo. Portanto, tem mesmo... E não há estrada, é areia. Então não dá para irem de troll aí até lá. Por isso tem mesmo que ser a opção dos cavalos, porque eles não têm outra opção na ilha. Mas pronto. Então, chegando na Nusale Mbongan, o que é que nós fizemos? Nós decidimos... Aliás, nós marcámos no booking, ficámos numa homestay. Escolhão sempre, sempre, sempre. Mesmo por muito que vão para uma coisa bem baratinha, escolhão sempre algum quarto que tenha ar-condicionado. Porque é mesmo preciso. Vocês não conseguem abrir... Abrindo as janelas não refresca e depois à noite não vão dormir de janela aberta porque há imensos bichos. Vejo também. Melgas, abelhas, lagartos. É tudo assim, é tudo gigante. Portanto, ar-condicionado sempre. Nós ficámos nesse homestay que se chama Nyangadin. Super barato. Nós pagámos 2 milhões 718 mil rupias, que não é nada. Vou já fazer aqui a conta para vocês também, para vos explicar como é que vocês conseguem fazer esta conta. Tem que ver quanto é que está a conversão de euros para rupias. Nós fizemos, foi aconselhado pelo nosso banco, nós levantámos dinheiro... Ai, desculpa, esqueci de tirar o som. Nós levantámos dinheiro cá e trocámos lá assim que chegámos. Levámos mil euros e trocámos e depois quando precisámos de mais, aí sim levantámos nos bancos amarelos. Tem o lettering amarelo. Disseram-nos que eram os mais confiáveis. Mas pronto, dentro do hotel nós pagávamos com o cartão, mas na rua tudo o resto, na rua, taxis, o que seja, pagámos sempre em dinheiro para não haver riscos de colunagens e coisas assim. Mas pronto, então como é que vocês fazem a conversão? É muito simples. Vou pôr aqui 2 milhões. Parece imenso. 2 milhões a dividir por 16 mil, foi por quanto nós trocámos. Então dá 125 euros. É isto, malpa, 125 euros foi o quanto nós pagámos para ficar 3 noites com um pequeno almoço em frente à braga. E com o snorkeling, que foi 300 mil rupias, íamos fazer snorkeling no barco. Eles levam-nos para ver e vale muito a pena, vocês não guardem o snorkeling para fazer nas guili. Façam também lá, mas em Nusa Lembogã, em Nusa Seminha, não sei dizer muito bem, mas pronto. São duas ilhas coladinhas, uma outra, que são ligadas por uma ponte pela Yellow Bridge. Que já está toda recuperada, ela caiu há uns anos, mas está ótima agora para lá passar. Acho que 5 meses que eu não escorreu. Passam as motores, passam os carros, a ponte é desta largura. E aí vale muito a pena fazer snorkeling. Nós marcámos diretamente aqui no nosso hotel e pagámos 150 mil cada um. Portanto, 300 mil os dois para irmos fazer o snorkeling no barco. Eles levam-nos aos pontezinhos todos. Como nós gostámos tanto e quisermos repetir, e isto já incluía ver as mantas gigantes, que é maravilhoso, que por amor de Deus vocês façam isso, que é lindo, não toquem nenhuma nunca, por favor. Mas estão lá só, vocês entram dentro de água, parece que estão num aquário gigante e as mantas andam lá, tipo, a comer a sua comidinha, sem chatear, sem olhar para vocês. Vocês não lhes tocam, elas não vos tocam e está tudo bem, ok? É lindo, é lindo de se ver. E pagámos só 150 mil para irmos lá ver as mantas. Como gostámos tanto, perguntámos ao senhor do barco como é que podemos fazer para ir só os dois, sem ter tanta gente, porque cada barco pode levar 10, pode levar 5, pode levar 12, pronto. Enfim, eles tentam encher o barco ao máximo para aquilo ser rentável para eles. E então ele disse, sim, sim, não há problema nenhum, custa um milhão. E nós, epa, um milhão, até que é um milhão. Calma, para irmos sozinhos 4 horas do barco, os dois sozinhos com o senhor do barco, os potes todos, sem mais ninguém. Um milhão, vou fazer aqui a conta para vocês. Um milhão, a dividir por 16 mil. Nós pagámos 62,50 euros para irmos os dois durante 4 horas. nadar com as mantas. Fomos uma hora mais cedo que toda a gente, para podermos estar sozinhos, porque, entretanto, os vários barcos vão às mesmas horas. Então, acaba sempre por ter, nunca estás sozinho sozinho. Então, fomos nadar com as mantas. Fomos a imensos sítios com corais lindos, bancadas de coral. Fomos ver o Buda, que está debaixo da Underwater. O Buda, conseguimos também de lá ver. Vimos imensos sítios, muitas ilhas. Eles têm nomes específicos. O Manta Bay, o Manta Spot, não sei o quê. Fomos a esses todos. E é lindo, 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 lindo. Vale mesmo muito, muito bem. Nas Gili. Tem a Gili Air, a Gili Menno e a Gili Trauangan. Nós ficámos na Gili Trauangan, que eles chamam de Gili T. Que é maior e que já está mais desenvolvida. Acho que as outras também já estão praticamente. Se vocês tiverem mesmo numa de ficarem sozinhas na praia e tudo mais, vão para as outras ilhas. Eu acho que sim. Nós não ficámos nas outras, só ficámos nesta. Porque achámos que as outras eram mesmo sem ninguém, sem ninguém. Ai, meu Deus, tivemos algum problema. E não é isso assim, então, sem ninguém. Já foi há muitos anos. Agora já não é. Já há pessoas por todo lado. Portanto, Inusa e a Gili T, já tem mesmo bastante gente. Então vocês podem dividir a Gili T ao meio. E tem o lado animado das festas, que fica perto do porto de Embarque. E tem o lado mais calmo do Yoga. Por amor de Deus, fiquem no lado mais calmo do Yoga, mesmo que queiram sair à noite todas as noites. Não tem nada a ver. É super sujo. Tem imensa gente. É cheio de grafites por tudo. Quem gosta do género, se calhar vai amar. Para quem não gosta, é que é o meu caso, esqueçam. É tudo cheio de neons por todo o lado. É tudo cheio de mushrooms e cogumelos mágicos. Se tu não fumares, não vais flutuar. Se tu não sei o quê. Como eu estava a dizer, há um lado da ilha que é assim, uma grande confusão mesmo. Muita, muita gente, muito comércio. E depois o outro lado da ilha, em que realmente temos a água, muito tranquila, quase sem ninguém. Praias só para nós. Dá para sair de manhã, vocês alugam as bicicletas e dão a volta à ilha também. Conseguem passear à vontade. Sei lá, eu achei muito mais bonito o lado da ilha onde nós ficámos do que o outro lado. Chamava-se Vila Sunset Beach, foi onde nós ficámos. Que são só dois bongalôs. Não há mais. O resort, o sítio onde nós ficámos são só dois bongalôs. Portanto, só há dois quartos. Não têm serviço de pequeno almoço, mas se vocês quiserem, não pagam mais por isso. Dizem que querem o pequeno almoço, eles vão comprar lá ao lado e trazem para vocês. E vocês pagam. Tão simples quanto isso. Nós não fizemos, nós íamos mesmo lá comer, porque era mesmo ao lado. Iando em cima da praia e estava-se lindamente. Então, são dois bongalôs. E têm um estúdio de yoga no alto, onde eles fazem aulas de yoga no nascer do sol e no pôr do sol. Têm o Fly High Yoga que nós experimentámos. E que é muito, muito chique. Conselho a toda a gente. O gerente do Vila Sunset Beach é um rapaz chamado Yoga. Que é a coisa mais querida do mundo, mais delicada. Ele é muito querido, muito querido mesmo. Ele é o professor de yoga também. E um dos, porque há uma rapariga também dá aulas, nós só fizemos com ele. E acho que vale mesmo muito a pena. Ele ingui conos também, as coisas todas. E marcámos com ele o que queríamos. O passeio, o aluguer das bicicletas. Tudo, tudo, tudo marcámos com ele. Nas Guili, nós fomos também ver os corais e fomos ver as tartarugas. Não gostei nada da viagem de ir ver as tartarugas. Achei super agressivo. Nada a ver com a visita às mantas. Ali, eles ficam, quando a tartaruga vem ao de cima, eles chamam toda a gente, pipa ao pé da tartaruga. E às tantas eu só pensava, a tartaruga não vai conseguir respirar, coitadinha. Porque de repente era uma tartaruginha deste tamanho com 50 pessoas dentro da água, cheia de barbatanas e de óculos e de tubos, a ver a tartaruga vir ao de cima a respirar. Achei muito, muito agressivo. Não gostei nada. Mas, mas pronto, enfim, eu percebo que eles trabalham com isso, mas não gostei. E pronto, mas em Nusa, não. Em Nusa achei que foi tudo espetacular. Gostei imenso. E pronto, basicamente foi isso. Nós andávamos sempre na ilha. Fomos ao Night Market. Se vocês gostarem de comida na rua e desse género assim, se calhar vão gostar. Se forem aventureiros na comida, eu não sou nada e para mim custa muito. Eu não consigo comer coisas com picante e esqueçam que ele é tudo com picante. Tudo, 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 tudo. Nos restaurantes ainda conseguimos pedir 100, mas ali aquilo já está feito, não é? Eles trazem de casa no taparware e servem. Portanto, se querem mesmo comida local, acho que é um bom sítio. Se não forem tão aventureiros, se calhar passem essa experiência. E depois, do resto, andávamos a passear pela ilha e basicamente estávamos de bicicleta de um lado para o outro e digo, olha, este é bom ar, se calhar vamos jantar aqui. E pronto, íamos. Foi exatamente assim que fizemos. E pronto. E depois, voltámos outra vez, sim, das Guil e voltámos outra vez para Bali. E com o nosso transfer, fomos para Ubud. Em Ubud, tivemos um bocadinho azar com o tempo. Apanhámos sempre chuva, mas tem os mercados que valem imensa pena vocês com fazerem lá compras imensas, imensas, imensas. Comprei algumas coisas que tenho aqui já em casa. Se vocês quiserem, depois deixem-me aqui embaixo um hashtag a dizer queremos um vídeo sobre as compras de Bali e eu faço. E depois, fomos à federesta dos macacos. Também acho que é muito giro, acho que vale a pena. Por favor, não toquem nos macacos. Vi pessoas lá fazerem coisas loucas. Se pensasse, dava uma dentada. Que medo. Depois, fomos a onda. Em Ubud, fizemos isso. Subimos ao vulcão para ver o nascer do sol. Achei super agressivo a subida lá acima. Aliás, lá em cima, porque eu li algumas coisas nos blogs, mas claramente eu não li a preparada. Aquilo lá em cima estava um pai 6 graus. Vi a barba de alguns homens a ficar com neve. E eu de calçãs e t-shirt. E o David também. Portanto, estou a imaginar. Eu tive muito... Eu achei que eu morrei com a hipotermia lá em cima. Foi muito duro mesmo. Mas se forem bem preparados, vale a pena. Mais uma vez, marquei tudo com os hotéis onde nós estávamos. Marquei estas coisinhas todas. Eles vão-nos buscar, vão-nos levar. Corre todas as mil maravilhas. Claro que li... Li sempre, fui sempre pesquisando para perceber. Há duas ou três empresas que fazem. Qual é a empresa que eu quero? Quero esta. Então peço ao hotel para contactar essa empresa e marcar por mim. E correu tudo bem. Então fomos fazer isso. Fomos ver a floresta dos macacos. Fomos subir ao vulcão. Subimos ao vulcão para ver o nascer do sol. Fomos aos terraços que eles chamam os terraços de arroz. Os reis terraços. Para ver as plantações de arroz. E tem aqueles baloiços enormes. O David andou. Eu não tenho vertigens. Mas também é uma experiência giro. Também acho que é muito giro. Fomos também ao santuário dos elefantes. Também acho que vale a pena. Também é muito giro. Não andámos nos elefantes. Fomos só ver como é que eles eram tratados. E tirar fotografias, dar festinhas, aquelas coisas. Mas também acho que vale a pena. Foi muito giro. E basicamente em Ubud foi isso que nós fizemos. Ficámos três noites em Ubud. Há muitos sítios. Eu acho que vale a pena ficar. Acho que há tanta coisa para fazer em Ubud. Que se calhar vale a pena abdicar de um resort afastado do centro. E ficar antes num sítio no centro. Se calhar com uma piscinazinha se encontrarem. Desculpem. Fiquei sem gravar a memória. Claro. Estou a falar horas. Mas pronto. Como estava a dizer. Em Ubud. Eu acho que vale a pena vocês ficarem. Nós ficámos afastados do centro. E acho que foi um erro. Nós morávamos 20 minutos do shuttle do hotel. Até o centro de Ubud. Portanto. Sempre que queríamos ir às compras. E deixar uma coisa ao hotel. Comprar alguma coisa assim maior. Não dava. Por isso. Acho mesmo que vale a pena. E o Ubud é um sítio para vocês ficarem perto do centro. Para poderem ir às compras. Tem arte. Tem imensas coisas mesmo. Giras que vale a pena. Portanto. Eu acho que aí é preferível. Vocês abdicarem se calhar da piscina. Ou de algo assim do género. E ficarem no centro. Até porque vocês quiserem. E passar um dia. A um mega restaurante com piscina. Não sei o que. Também há. Vocês podem pesquisar. E há imensas coisas. Nós vimos mais uma vez tudo pelo Booking. E encontramos tudo por lá. Depois. Saímos de Ubud. E fomos ter com uns amigos nossos. A Xangu. Xangu está super na moda. Super na moda. Tem uns restaurantes super giros. Imensas coisas vegetarianas. Imensas coisas. Tudo em bols. Tudo em açaí. Tudo. Coisas muito giras. Festas. Tudo na balada. Tudo não sei o que. Odeia a praia. Se vão numa de praia bonitinha. Areia branca em Xangu. Não existe. Areia preta. O mar tem ondas que parecem o Meco. Mesmo para surfar. Tem imensas escolas. Porque como o fundo não é de pedra. É de areia. As escolinhas todas de surf estão lá. Portanto. A confusão. É de só ver a malta com pranchas quase na cabeça. Aquilo era pranchas por todo o lado. Pessoas por todo o lado. Não gostei especialmente numa onda de lua de mel. Não adorei Xangu. Acho giro para ir jantar. Realmente fomos a restaurantes muito, muito giros. Fomos a uns que eu vos posso dizer. La Favela. La Brisa. Qual é que era mais? Tem uma coisa de motos muito gira. Que é uma marca deles. Que é Deus. Tem uma loja muito gira. Também com restaurante. Com skate park. Que também tem mercado lá. Também tem coisas giras. Coisas giras. O sistema é sempre o mesmo. Aluga uma motinha. E andam de um lado para o outro. É giro nesse aspecto. Praia em si. Não gostei. Lá está. Mas também há muito sítio que tem. Aquela onda de. Vais passar o dia à piscina. Que é em frente à praia. E ficas na piscina. Festa. Bebida. E tal. Também é uma onda engraçada. Quer dizer. Ficamos. A zona que eu gostei mais. Foi o sul da ilha. Que é o Luato. O Balangã. Essa zona assim toda. Que tem as praias da areia clarinha. E. Então decidimos. Voltar para baixo. E. E eu queria ficar no Anantara. Outra vez o David também. Mas já estava esgotado. Já não conseguimos. Por isso. Ficamos num outro resort. Que se chama La Joia. Não tem nada a ver com o Anantara. Não é assim. Estrelas com o Anantara. Não há. Estava tudo esgotado. Portanto. Foi assim o mais giro que nós encontramos. E era em frente à praia também. Descias as escadinhas. Não tinha elevador. Descias as escadinhas. E estavas. Na praia. De Balangã. E. E essa praia é muito gira. Quando fica. Maré. Quando fica maré cheia. Pomos as gotinhas. E. E entramos dentro de água. Porque aquilo tem imensas roxinhas. Mas quando fica maré vazia. Faz imensas piscinas. E fica assim. Com aquele ar. Tudo. Águinha transparente. Ou azul turquesa. Que. Que é lindo. E. É um ótimo sírio também. Para ir com crianças. Por causa disso. Faz assim. Aquelas piscinazinhas. E eu vi imensos miúdos lá. A adorarem aquela água quente. Não é? E pronto. E basicamente foi isso. Outras dicas que eu vos posso dar. Em relação a coisas que vocês devem levar. Eu não levei qualquer tipo de vacina. Se calhar chamam-me louca. Mas eu não levei vacina nenhuma. Não fui a nenhuma consulta do viajante. Falei com toda a gente que tinha ido. Que eu conhecia. Que nunca ninguém levou nada. Perguntaram-me imensas vezes. Vocês. Através do Instagram. Se podia levar calções. Se podia levar manga a cabo. Claro que sim. Mandei sempre de biquíni e calções. Sempre. Havaianas biquíni e calções. Não precisa levarem mais nada. Quer dizer. Uma parte de cima para ir jantar e tal. Mas pronto. Durante o dia não. O que é que eu aconselho a levarem mesmo? Repelente. Claro que sim. Punhamos sempre repelente. Comprei lá. Até. Esqueci-me de comprar cá. Por isso comprei lá. Mas podem comprar cá na mesma. Levarmos repelente. E levar botinhas. As botinhas são umas coisinhas. Tipo de neoprene. Que vocês podem comprar. Decathlon. Não sei. Alguns sítios assim. Eu já tinha as minhas do surf. E aconselho muito. Para qualquer sítio que vocês. Nusa. Gili. Mesmo Bali Bali. Luach. Não sei o que. Não sei o que. Porque aquilo é tudo muito arrocha. E então. Convém mesmo a vocês conseguirem andar. Às vezes até a areia. Que é assim um bocadinho mais grossa. O ideal. E tem muitos corais. Muitos. Muitos. Muitos corais. Gili. Tem muitos corais mesmo. Vocês assim que põem o pé dentro de água. É coral. Corta. Portanto. Convém mesmo. Levarem as botinhas. Nós achámos que a melhor opção também foi. Levantar dinheiro. E trocar lá. Para não perdermos também. O fio à meada. Do que é que já tínhamos comprado. E gasto. E assim. E também para não ver. Aquelas dramas dos cartões. A serem colados. E tal. Também acho que é um cartão qualquer. Todo XPTO. Que vocês levam. Põem lá o dinheiro. Só que querem e conseguem usar. Eu não tenho esse cartão. Nem sei como é que se chama. Mas já ouvi falar disso. A minha amiga. Que assistente de bordo. Também já me falou disso. Acho que é uma ótima opção. Mas eu não tenho. Portanto. Para nós foi realmente isso. De levarmos o dinheiro. Depois marcámos só primeiro esta dia. E depois a seguir. Foi a aventura total. Que para nós faz mais sentido. É mais o nosso género. E pronto. Levei. O que é que eu levei? Que eu achei que não valia a pena ter levado. Toalha da praia. Por exemplo. Todos os hotéis têm toalhas da praia. Podemos levar para a praia. As toalhas da piscina viemos levar para a praia. Portanto. Foi. Só parvo ter levado a toalha da praia. Levei barbatanas. E coisas do snorkeling. Também não havia necessidade. Isto porquê? Porque quando nós fomos ao Brasil o ano passado. Era tudo extra. Pagavas um balúrdio. Para ir ver os corais. E depois ainda tinhas que pagar à parte. As barbatanas. O tubo. Os óculos. O colete. Tudo. Tudo à parte. E era tudo caríssimo. Portanto. Nós pensávamos. Bem. É melhor levarmos as nossas coisas que nós temos daqui. Não havia necessidade. A não ser que vocês tenham. Isso eu aconselho. Se comprarem as botinhas. Compre o tubo. Só para não darem a pôr na boca. Estou a perceber. Vou dizer. Passar assim na boca de uns dos outros. Há um bocado de hoje. Mas pronto. Mas eles têm lá. E está sempre tudo incluído. Portanto. Acho que óculos e barbatanas. Tipo. Nós vamos barbatanas. Deste também. Ridicte. Acho que vale a pena levar uma sweatshirt. Para. As vezes. É que se calhar vocês vão para uma praia um bocadinho mais longe. E voltam já de noite. Não é que faça frio. Mas às vezes na mota pode ser um bocadinho desconfortável. Se verem o biquíni molhado e não sei o quê. Acho que justifica levar uma sweatshirt. Mas nada malta. De resto é levar em boa disposição. Achei toda a gente super simpática lá. As pessoas. Mesmo super críticas. Super afáveis. Tentarem explicar-nos às vezes. Mesmo não falando muito bem inglês. Eles esforçavam-nos por tentar perceber. Por tentar comunicar connosco. Quase toda a gente fala inglês. Até os miúdos que vendem bolseirinhas na praia. Já arranham no inglês. E conseguem explicar-vos coisas. E gostei bastante. Tenho-vos a dizer que gostei muito de Bali. Acho que vale a pena conhecer. Sem dúvida nenhuma. Se vão à espera de um sítio tipo Maldivas. Paradisia com areia branca. Sem rochas. Sem ondas. Com tudo arranjadinho. Não é Bali. Bali é roots. Bali é... É Bali. Não sei explicar de outra maneira. É descontração. É surf. É... É não... Eles não estão muito preocupados com as coisas. Percebem? É... O sistema... Como é que eu vou te explicar? Há coisas lá que falham. Sem dúvida nenhuma. O lixo é uma coisa que falha muito. Não há recolha de lixo. Não há empresas que funcionem como deve ser para recolha, para separação do lixo. Não há nada disso. Portanto, muitas vezes eles queimam o lixo na praia. Pronto. São assim coisas que fazem um bocadinho de confusão. Mas a verdade é que nós não estamos... Não vamos para um... Bali não é um resort. Percebem? É uma ilha que ainda tem muita coisa para ser desenvolvida. E isso também lhe dá algumas características espetaculares. Umas más, outras espetaculares. Mas é o que é. Por isso, o que eu aconselho é toda a gente, se forem para Bali, façam como nós. Vão a passar na praia ou na rua, veem lixo, apanham e tentem deitar no sítio indicado. A minha esperança é que algum dia eles comecem a fazer recolha de lixo e separação de lixo. E que Bali fique mais limpo. Assim como as outras ilhas também à volta. E pronto. E este é o meu testemunho. Espero que vocês tenham gostado. Façam um like, por favor. Subscrevam o canal. E vemo-nos no próximo vídeo que eu espero que não demore tanto tempo a sair como este. Um beijinho muito grande. Até ao próximo vídeo.